Então sim, vale a pena. Por isso é barato. Fala, Diop. Ué, é só alugar uma conta, mestre. Eu não tenho. Como é que eu já te posso? Tem muita coisa a ver, Viando. Mestre, você cuida? Ainda não. Tá virando ele mesmo que eu tô pra tudo, Viando. Tá sala, tá sala, tá sala, Viando. Pô, esse aí tá full Disney mesmo, Viando. Ué, RD Disney. Fala dele. Ah, eu tava explicando o bagulho pro Clive ali. Senhor RD Clive aí, ó. Hoodgummin Clive. The best of Brazilian Clive. O pro player do Hoodgaming. Passa um, né? Ixi, mané, calma aí que eu tô... Que isso, caralho? Puxa o janelar, janelar. O janelar morreu. Eu tava off, mano. O palhando aí pra mim. Te carregar com 30 FPS. Porra, Clive, tu é da Hoodgaming e não tem um PC, Clive? Vou pegar ele, vou ligar na minha depois. Ah, Clive. Puxa o janelar. Pô, velho. O cara tá preocupado em assistir a live do que jogar a partida. Meu Deus do céu, velho. Para de assistir essa bosta Por favor, Pose Para de assistir a livezinha Joga o joguinho A única coisa que eu te peço Tá base Vou descer direto aqui Cadê Foi mal Foi mal Tá safe Só para ele aprender a parar de ver a live Enquanto joga O show Ele enxerga muito Já desceu já Mais um E tem um frente Esse é o das costas Uma cota que não joga safe Tá bom Procurando o ZP mais barato Que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com o meu cupom Acesse a descrição Caramba que merda Um Um taco Matei taco Matei taco Matei a 2B agora Mais um B aqui, velho Parecendo golfinho, cara Só fiz gracinha E voltei pra debaixo d'água Mano, o Nix não acerta um tiro, filho Cara de costa Granada, eu escolho você O cara não ajuda, cara Você sabe o que ele tá fazendo? Tá agachadinho na escada Esperando você morrer Valeu, filho Sala 2, cara Sala 2, sala 3, sala 3 Sala 3, 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 Segundo andar. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Ah, pô, não sou muito seu fã, mesmo com o Crosshair e Itacomo, tá agora? Eu amo você, você ama seu irmão, tamo junto, calma. Muito obrigado, mano. Cara, na moral, viado, na moral, viado. Desencosta. De miscosta, filho. Oh, yeah. Calma aí que eu já vejo o donate do YouTube, mano. Aqui não tá aparecendo o meu chat, tem que ver no celular. Um minutinho. A cara tá dando a base aqui, marcando. Ah, já ruxaram. Ah, já ruxaram, né, pô? Já ruxaram, sim, pô. Ruxaram muito, né? Ó, vamos, vamos ruxar, pô. Vamos ruxar. Como se os caras contra ruxassem, né? Eu sou um pateta mesmo de pensar essas coisas, cara. Achar que os caras contra vai ruxar, sim. Vamos. O cara tava com a X2, tava lá parado de sala ainda, né? Olha aí. Olha aí, depois... Um minuto e vinte de round. Quatro X2. A hora que eles apertam o W aí, ó. Você não toma DC, né, cara? Você realmente é um... Incrível, cara. E tá no meu time, né? Então poderia tá contra. Ah, tomou. Agora ele tomou. E já voltou. Ou seja, ele realmente tá no autoclique. Aí ele tá assistindo a live e iniciou numa conta fake só pra me trollar. É só no meu time essas coisas, cara. Ó o costinho bem executado aqui, ó. 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 Deus tocou no coraçãozinho, cara. Cara, esse moleque tá de autoclique de verdade, cara. Que merda, cara. Aí, na moral, viado. Tô ficando louco já nessa ranqueada. Acredite em você. Tá aí, ó. Novo moda aí, ó. CD é um PS. Esse aí é novo. Vou dar uma pesquisada depois, mano. Achei que não é da HS de novo. Pernetinho. Ele tá ali ainda, cara. Filho de gay mesmo. Sofia, a dede pro trio. Iconic Gaming. Olha só. Um convite recusável, eu diria, né? Não, galera? Tô aqui pensando com o coração, tô pensando com o coração, já, né? Nem mais... A mente aqui, ó. Já com os sentimentos, já, né? E com certeza com o Iconic Gaming, não tem como eu perder. Por que eu não aceitar, né? Esse convite. Pãozinho Spectres aí, ó. Beleza. Tá sem cabeça. Ô, Iconic. Você não vai olhar aqui, não, né? Iconic. Iconic. Desce logo, Iconic. Eu disse, tubô. Não é pra você que esse cara tá tubando. Não, não. Não é verdade isso, não. Caralho, o Iconic tá vir... Iconic, né? Por que não aceitar trio do Iconic? Como eu disse, se ele tiver tudo da conta, ele recupera a rede. É, Nathan, você ficou com Deus, né? Você não tá tubuca C4, não, né, chefe? Ele tá tubuca C4. Caralho, viado. Era inimigo. Caralho, ele era inimigo, viado. Eu tô chapando. Tem alguma conta pra vender? Tenho 500 reais no Pix, mané. A minha. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri